Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de setembro porque é um daqueles vídeos que eu estou a regravar depois da tragédia dos meus cartões de memória barra discos externos barra etc. No entanto, o entusiasmo mantém-se porque são quase tudo produtos novos e se eu tentei falar uma vez e não deu, à segunda ainda vou falar com mais afinco porque vocês têm mesmo que saber quais são estes produtos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha, então, para começar temos que falar de Wild e aí eu sei, ah Rita, não te calas com Wild é pá, desculpem lá, mas eu quando gosto de uma coisa eu sou efetivamente repetitiva porque acho que as pessoas devem experimentar. E todas as semanas não digo todos os dias, mas todas as semanas eu recebo mensagens de pessoas a dizerem que experimentaram finalmente o Wild para a minha recomendação e que amaram e que não percebem porque é que moraram tanto tempo e portanto, este é o meu reminder para ti que ainda não experimentaste para experimentares porque, pá, imaginem, eu sei é só um desodorizante, mas actually it's not porque eu mudei para Wild especificamente por dois motivos principais primeiro porque eu queria e já andava há muitos anos a utilizar pelo menos há uns 4 ou 5 anos andava a utilizar desodorizantes sem álcool e sem alumínio e são complicadíssimos de encontrar desodorizantes sem álcool e sem alumínio que funcionem e eu te experimentei eu rodei todos de supermercado que vocês possam imaginar rodei de todas as marcas e mais algumas e nenhum funcionava comigo ao ponto de portanto, funcionar, não digo deixar de soar porque um desodorizante não é para deixar de soar isso é um antitranspirante mas nenhum resultava ao ponto de me tirar o cheiro o que eu sentia é que com um desodorizante antigamente de alumínio com álcool etc eu deixava ou de soar ou deixava de cheirar mas quando passei para desodorizantes sem alumínio e sem álcool e há mil e uma há mil e uma de estudos que dizem que não se deve utilizar que em tudo o que nós consumimos há coisas que fazem mal mas eu quis fazer esta alteração e nenhum funcionava comigo ou seja, eu andava já há anos a tentar experimentar tudo e mais alguma coisa e a tentar arranjar uma solução para não ter mão cheia estão a entender? Para não andar a tomar tipo 3 ou 4 banhos por dia entretanto descobri Wild eu ouvi falarem do Wild num podcast e decidi experimentar em 2020 e desde então nunca mais utilizei mais nada e é por isso que eu também falo boé aqui no canal porque gosto de tal maneira não só que fiz entretanto parceria com eles mas como mesmo antes de fazer qualquer tipo de parceria ou whatever eu falava dele constantemente porque mudou a minha vida ou pelo menos a minha rotina de beleza se quiserem ir por aí por uma coisa mais minimalista o refill dura de um mês e meio a 3 meses a minha dura mais ou menos um mês e meio eu tenho um monte de seguidores desse lado que dizem que dura até 3 meses para além de ser sustentável de ser cartão reciclável e a case ser de alumínio é um desodorizante que é natural não tem alumínio nem álcool tem cheiros maravilhosos e efetivamente funciona que é para mim o mais importante e é isto que eu estou constantemente a dizer e portanto venho aqui falar do Wild mais uma vez porque eles lançaram em setembro uma case que é para mim vocês escolhem inicialmente quando começam a subscrição vocês podem comprar o individual tipo One Shot ou podem fazer a subscrição e vocês escolhem a vossa case inicial a caixa do desodorizante ok e eles lançaram este mês em setembro este de edição limitada que é pá, by far o meu favorito de todos que é o Retro é inspirado nos anos 70 e olhem lá é boa de agir portanto malta desse lado que anda a ponderar se experimentam Wild ou não esta é a minha case favorita sem dúvida de todas e inclusivamente para além da case eles lançaram um novo cheiro estou sempre a lançar cheiros de edição limitada tipo 2 em 2 ou 3 em 3 meses que estão a lançar agora lançaram este que eu também adoro quem gosta assim de cheiros mais frutados e cítricos frutados mais cítricos frescos este é ótimo que é honeysuckle and lemon que é portanto limão e honeysuckle que eu não sei passar para o português mas é basicamente uma flor imagina é um floral mas é um floral adocicado frutado e o limão corta aqui um bocado fica refrescante tanto a capa como o refill de seguida tenho que falar de um produto de cabelo que my god já vai quase no meio e eu devo-vos dizer que isto está a mudar a minha vida imagina eu estou sempre a falar de óleos de acabamento para o cabelo e quão bons eles são e infelizmente o quão caros são a maior parte dos óleos que eu acho que são de qualidade e agora descobri este que sim também não é barato mas também não é o mais caro da vida e eu acho que isto se equipara ao meu favorito de sempre o meu favorito de sempre é tipo number one eu já falei de os que eu falo mais aqui no canal é o Moroccan Oil o da Karastase e o Kiehl's barra Jizu e agora descobri um que está lado a lado empatado com o Moroccan Oil sinceramente eu não consigo decidir qual é que gosto mais acho este novo óleo genial eu inspirei-me na Jamie Genevieve que é uma youtuber que eu adoro e ela está sempre a falar deste óleo da Davines que é o Oil Oil com Rocco Oil isto é especificamente para todos os tipos de cabelo e diz que é um beautifying potion oil para o cabelo e digo-vos que isto dá o brilho a seda mais incrível no cabelo imagina eu pus nas pontas por aí há 3 horas juro-vos o cabelo fica brilhante brilhante suave sedoso é uma cena e nunca pesa tipo obviamente eu também uso 2 a 3 2 a 3 pampos que são pequeninos o cheiro é absolutamente maravilhoso e fica no cabelo durante imenso tempo mas acima de tudo eu gosto que é bastante oleoso mas absorve imediatamente no cabelo portanto não é daqueles que vocês ficam com o cabelo meio moloso durante um século até absorvendo não não passar tipo 10-15 minutos o cabelo está como se vocês não tivessem aplicado nada mas ao mesmo tempo como se tivessem aplicado tipo melhor sendo a sempre porque ele fica assim brilhante e sedoso e macio e pontas espigadas bye bye e este óleo é uma cena eu encomendei o meu na Perfumes Club quando eles tiveram o dia sem IVA por acaso até falei no meu Instagram malta vamos seguir no Instagram cada vez que há assim alguma campanha espetacular eu normalmente digo no Instagram porque é imagina é mais imediato eu na altura até falei que queria experimentar produtos da Davinesse que eu estou farta de falar malta a falar da Davinesse marca de cabelo e eu nunca tive experimentado nada este foi o primeiro produto que eu encomendei e estou fã isto é juro-vos se não querem dar o valor da Monocanol comprem isto isto é a melhor cena de sempre e agora quero muito experimentar da mesma linha o Oil Conditioner porque pá quem fala do Oil Oil fala também do Oil Conditioner e o Oil Oil é tipo dos melhores óleos que eu já experimento na minha vida para o cabelo mesmo tenho um produto de autobrasador e dois produtos de skincare os dois produtos de skincare vão ser breves o primeiro eu já falei aqui antes no canal eu acho que o testei aqui no canal mas quero-vos dizer que eu tenho um mini de mini deluxe da Kiehl's Butter Mask for Lips é uma máscara de noite para os lábios a minha já vai a meio mas eu já não a usava há um tempinho sabem e eu tive eu tenho que estar doente aliás não sei se nota pela minha voz estou para a 50 vezes para gravar este vídeo mas eu estou um bocado doente tipo constipação gripe e boeda tosse a voz um bocado arranhada a verdade é que isto rebentou-me estar doente rebentou-me com os lábios todos e eu fiquei assim com aquelas tipo boqueiras sabem que normalmente quando eu estou doente o que acontece é que eu fico toda muito seca e fico sempre boeda seca assim nesta zona à volta da boca não sei se tem a ver com suar-me 50 mil vezes tem a ver com pá não sei se é por desidratar se é por whatever fiquei com os lábios todos rebentados e com boqueiras estavam-me a doer principalmente a falar as boqueiras estavam-me a doer imensa vocês acreditam que imaginem no dia em que me apareceu eu passei o dia todo a aplicar vários bálsames que tinha na carteira depois à noite fui-me deitar e pus isto tipo pus em grande quantidade nos lábios todos e pus assim parecia que estava toda babada pus assim nas pontas das boqueiras fui dormir e de manhã acordei e não tinha nada incrível portanto olhem levei isto mesmo ao teste máximo e devo dizer que é um favorito de setembro portanto é um favorito do final do mês mas imaginem desde então eu todas as noites estou-me a deitar com isto porque eu ainda estou doente ainda estou assim com vontade de se ir ainda estou toda a lei seca e acho que se nota pela minha pele eu não estou com aquele glow normalmente que costumo estar minha pele está assim meio sabe tenho-me a deitar todos os dias com isto nos lábios os meus lábios estão impecáveis e agora por fim antes de passarmos para autobrasilidade e maquilhagem tenho que falar de um creme de dia que eu comecei a utilizar este mês o meu da Bioma chegou até ao fim curiosamente eu descobri que a Bioma primeiro a marca Bioma é uma marca em conta é vegan e cruelty free e com bons ingredientes e vai parar à Sephora em termos de preços está mais ou menos lado a lado com The Ordinary's e Inquilice e agora na Sephora que é boé bom não sei se é exclusivo online se também há em loja mas é fixe outra coisa que eu reparei eu ia pôr o meu Bioma o creme branco o creme branco o creme rosa que eu andei a falar aqui no canal que era o meu creme de dia já há uns sei lá dois meses não durou assim tanto tempo dois, três meses e eu ia deitar-lo nos meus terminates entretanto uma das minhas melhores amigas decido comprar e percebemos entretanto que existe exatamente as mesmas coisas mas em refill ou seja vem de uma embalagem só em refill e vocês podem já terem a anterior e metem só o pump na refill então acabei por passar a minha entre aspas inteira para uma das minhas melhores amigas ela comprou só o refill e eu achei eu achei esse sendo interessante no entanto esse não é o favorito só achei que era interessante dizer o favorito é este que entretanto trocámos imaginem ela é uma das minhas duas melhores amigas que usa este creme há há boé já usou para aí uns dois ou três ela já deve ter usado para aí dois destes e outra das minhas grandes amigas já usou duas ou três vezes este e agora esta minha amiga passou para o Dabioma que era o que eu estava a utilizar eu passei para este Diverse que é o que ela andava a utilizar trocámos devo dizer que é muito fixe acho que este um bocadinho mais leve ainda do que o Dabioma ou seja não sei se por o Dabioma ter as ceramidas todas em termos de sensação na pele acaba por ser mais cocooning mas acaba por dar um bocadinho mais de conforto e deixa um bocadinho mais resíduo apesar de ser um creme gel imaginem ele não deixa tipo resíduo mas sente-se mais na pele que aplicar um creme este aqui é mais um gel água o Dabioma é se calhar um bocadinho mais intenso em termos de sensação e um bocadinho mais espesso versus este no entanto eu gosto muito dos dois este é tipo uma geleia geleia gelatina que se transforma em água completamente transparente e é um creme de dia que tem como ingrediente chave folha de aloe vera e extrato de chá verde essa minha amiga perguntou-me o que vocês provavelmente me vão perguntar que é então Rita qual é que gostas mais? o Dabioma ou este? ainda não consegui decidir no entanto eu acho que se vocês quiserem uma cena muito, muito, muito tipo a cena mais leve da vida este ganha em termos de textura porque é o mais leve de todos e fica com o acabamento de seco na pele voltei a ter o meu autobronzeador de rosto favorito de todo o sempre imaginem eu recebi aqui em casa o Dial of Paradise de gotas de rosto e andei a utilizá-lo durante o último ano estas gotinhas de 30 mililitros vocês acham ah isto é para cá elas são gotinhas não sei o que isto dura tanto a primeira que eu tive destas da Tanlex foi há 2 anos atrás e durou-me até agosto do ano passado durou-me exatamente um ano e uso todos os dias extraordinário um produto extraordinário o mais o autobronzeador mais magnifique para rosto que eu alguma vez experimentei recebi o Dial of Paradise também em gotas para rosto e sim gostei muito tanto por isso é que estive a utilizar no último ano que se passou esse Dial of Paradise no entanto eu devo dizer que eu estava mortinha embora eu ache ótimo e é obviamente um bocadinho mais em conta do que o da Tanlex vocês devem dizer que eu acho que nada dá o tom perfeito que a Tanlex dá e nada desvanece da maneira que o da Tanlex desvanece e por isso é que eu estava mortinha para que o Dial of Paradise embora bom acabasse para voltar a ter este e acabou em agosto e agora voltámos ao meu Tanlex The Face este no caso eu agora mandei vir em vez de mandar vir o The Face Classic Drops mandei vir o The Face Anti-Age Drops normalmente eu mando sempre vir o Medium Dark porque sei lá eu prefiro assim mais intenso e depois se quiser que fique mais suave ponho menos gotas minha intensidade ligeira e até acaba mais rápido e tudo e assim em gotas é o meu sistema favorito acho que é simples não tem qualquer tipo de cor vocês adicionam 2, 3, 4 gotas customizam a intensidade que querem com o vosso hidratante de noite e acordam extraordinariamente pronunciadas como se não se tivesse passado nada este agora é o Anti-Age deve ter ingredientes eu por acaso estive a ver a tabela de ingredientes do normal e deste e a diferença era tipo 2 ou 3 ingredientes não é uma grande diferença mas deve ter aqui qualquer coisa que também ajude com o Anti-Aging que eu fiz 30 em setembro portanto tipo Anti-Age acho que faz sentido maquilhagem que são basicamente 3 batons e um pincel o pincel é só tipo uma menção lorosa porque eles já apareceram os meus favoritos de agosto mas eu devo dizer que quem não me levou a sério em agosto leve-me a sério agora em setembro porque eu agora sou uma pessoa trintona e vocês agora têm que me levar a sério estou a brincar não mas a sério imaginem quem está a ponderar comprar um pincel bom de base que seja Kabuki que dê um efeito perfeito à pele sem deixar qualquer tipo de marcas de cerdas de pincel epá e que dê uma boa cobertura estes pincéis de It Cosmetics para mim são inigualáveis o Love is a Foundation Brush que é aquele que tem o formato de coração é o que eu falo há mais tempo aqui no canal ainda assim gosto um bocadinho mais do da Love is a Foundation Brush mas é a edição limitada é difícil de comprar e só há uma vez por ano por acaso é nesta altura do ano eu até achei que era para o dia dos namorados e andei a dizer séculos que era para o dia dos namorados mas não por acaso o Love is a Foundation Brush vim a perceber agora que é por causa de outubro do mês de prevenção do câncer da mama portanto acho que faz obviamente muito mais sentido esta iniciativa para um mês de prevenção do que propriamente tipo celebrar dia dos namorados que tipo logo quem é namorado é o ano inteiro quem não quiser investir eu não sei ainda se está no Colt Beauty ou no Colt Fantastic ou whatever o decoração mas quem não tiver para estar a comprar o decoração ou para estar à espera que apareça ou se vai haver em stock ou se não vai ou whatever o Star Super Star Foundation Brush é praticamente a mesma coisa e é um pincel extraordinário mas está tudo sujo mas porquê tenho que utilizar depois ainda agora utilizei para fazer esta maquilhagem e é um pincelão um pincelão um pincelão é um grande pincel é muito fixe ok por fim batons é assim eu tenho que dizer uma coisa em setembro eu tive noivas não é? como vocês sabem e duas dessas noivas quiseram este batom quando eu fiz os testes de maquilhagem quiseram este batom como batom para tipo o dia delas depois de lhes pôr o batom eu pensei duas vezes ou três sabem a olhar para as minhas noivas tipo tanto para uma como para a outra e a pensar tanto como até comprou o batom e tudo fez ela super bem porque o batom é mesmo lindo e eu pensar mas porquê que eu não uso e é uma marca que vocês sabem que eu uso imensa que é Vivo este batom eu comprei e raramente usei em mim não faz muito sentido sabem porque os outros eu uso todos muito e comecei a utilizar um bocadinho mais e viciei isto é um grande batom é o batom que eu tenho nos lábios eu delineei com o Vivo Barco portanto delineei com o lápis de lábios mais acastanhado porque eu gosto sempre de fazer aquele efeito ombre sabe do mais escuro para o mais claro eu já me habituei tanto a fazer este efeito do escuro pouco claro que acho que dá aquele lábio anos 90 que já me custa ver-me só com um batom tipo de uma cor a não ser que seja tipo um liquid lipstick sabem o favorito no geral é o Vivo Promise que é o batom rosa malva nude perfeito um bocadinho mais escuro com os nossos lábios um bocadinho mais rosa e um bocadinho mais frio mas há um tempo mais quente com os nossos lábios é perfeito a Jamie quando o criou disse que supostamente chama-se Promise porque seria o batom perfeito para ela se casar neste momento eu usei em duas noivas para se casarem e elas amaram e ficou lindo claro que com a mistura do castanho se fizer uma mistura com um castanho mais escuro fica bonito mas bem esta mistura que eu tenho tem sido a minha favorita deste mês para além do batom no geral ter utilizado noutras pessoas e ter começado a utilizar muito em mim comecei por utilizá-lo duas ou três vezes sozinho em mim e depois pensei não eu preciso de algo um bocadinho mais escuro para contrastar e então a combinação tem sido Bark da Vivo e o Promise não é? neste caso de hoje eu pus um gloss transparente como eu estava em transparente por cima só porque estava naquela do preciso um brilho sabem? mas a combinação é esta e outros dois batons que eu tenho que mencionar foram batons que epá eu também já falei antes já falei em agosto e provavelmente também falei em julho e a verdade é que tudo o que é festivais jantares fora festas de aniversário festas de o que for tudo o que for ir para algum lado e ter que ter um batom em que eu não tenha que mexer eu toco sempre no Super Stay ou os mattes ou estes a questão é desde que estes saíram eu não os largo que são os Maybelline Super Stay Vinyl Ink a diferença entre estes e os mattes é que estes têm um acabamento de vinil tipo glossy meio não é glossy tipo esteto completamente molhado tipo este mas tem um brilho muito bonito que é extraordinário como é que não transfere e não sai é a melhor duração que eu tenho na minha coleção bate batons caríssimos deixa brilho é confortável não sai por nada também não transfere vocês podem comer à vontade eu não tenho de tocar e é genial é mesmo uma forma genial atenção há malta desse lado que me diz ai que bem não funciona não se esqueçam de obviamente as coisas podem não funcionar para toda a gente de alguma maneira óbvio mas não se esqueçam e eu acho que há muita gente que se esquece de os agitar estão a ouvir isto eles são mesmo feitos para serem agitados especificamente esta fórmula é feita para ser agitada ela tem que ser ativada de alguma maneira e tem mesmo é para ter mesmo um container próprio para ser agitado para misturar a fórmula para ela ser ativada portanto não se esqueçam de se tem estes batons experimentaram se vão comprar ou whatever não se esqueçam de agitá-los muito bem antes de os usarem são geniais e acho que quem quer um batom de longa duração que não sai não transfere não tem de se preocupar mas fica com um aspecto brilhante estes são imbatíveis e pronto este vídeo espero que tenham gostado é assim foi a segunda vez que eu gravei este vídeo espero sinceramente que tenha sido a última eu só insisto neste vídeo porque é setembro é o melhor mês do ano é o início do outono eu dou o outono é os meus anos especificamente eu até trouxe uma camisola de Virgo especificamente só para este vídeo para vos mostrar se bem que não mostro praticamente nada porque só vêem a minha cara e os destaques sem dúvidas este mês que eu aconselho vivamente é obviamente Wild está esta case é boa da gira desculpem lá não aguento e o óleo da Davines e as botinhas tipo da Tanelux tipo adoro esta combinação que tenho nos lábios é maravilhosa e não sei o que ainda nos maquilhagem mas tipo estes são os produtos do mês para mim e foram estes produtos que eu olhei para eles e pensei foi o mês que me regravar este vídeo depois pensei não eu tenho mesmo que regravar este vídeo porque tenho aqui pá tenho aqui produtos boi da ficha quero mesmo falar convosco e quero mesmo plantar-vos espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo